Se queres alugar gruas, vai à Intercran Se queres alugar máquinas, vai à Intercran Se queres um caminhão ou uma automotor Que se ergue num instante, seja perto ou distante Tu procura a Intercran A Intercran é uma empresa, está na moda Anda tudo, cabeça à roda e todos lá vão alugar Até no hipismo a moda já chegou lá Para montar os cavalos vão às gruas à Intercran Estou feliz nela que é uma boa cavaleira Um dia vai a Teixeira para uma gruas alugar Sem hesitar, lhalha-lhe disse, não está Com tua gruas montante no cavalo vais-lhe montar Se queres alugar gruas, vai à Intercran Se queres alugar máquinas, vai à Intercran Se queres um caminhão ou uma automotor Que se ergue num instante, seja perto ou distante Tu procura a Intercran Se queres alugar gruas, vai à Intercran Se queres alugar máquinas, vai à Intercran Se queres um caminhão ou uma automotor Que se ergue num instante, seja perto ou distante Tu procura a Intercran Até vizinha que mora ali ao lado A gata foge para o pilhado, ela perdeu a estriveira Toda apelita e esqueceu-se do marido Lá se lembrou de um amigo, pediu ajuda ao Peixeira O Peixeira que é um homem de primeiro Como mora ali à beira, foi-se correr a vizinha Com sua grua levantou-a um bocado E sem chegar ao pilhado, apanhou-lhe a bichaninha Se queres alugar gruas, vai a integrar Se queres alugar máquinas, vai a integrar Se queres um caminhão, uma ou um automotante Que se ergue num instante, seja perto ou distante Procura a integrar Se queres alugar gruas, vai a integrar Se queres alugar máquinas, vai a integrar Se queres um caminhão, uma ou um automotante Que se ergue num instante, seja perto ou distante Procura a integrar Se queres alugar gruas, vai a integrar Se queres alugar máquinas, vai a integrar Se queres um caminhão, uma ou um automotante Que se ergue num instante, seja perto ou distante Procura a integrar Se queres alugar gruas, vai a integrar Se queres alugar máquinas, vai a integrar Se queres um caminhão, uma ou um automotante Que se ergue num instante, seja perto ou distante Procura a integrar